O objetivo do evento é ajudar Juiz de Fora a ser um lugar de debate sobre inclusão social e cidadania, seja para aqueles com deficiência, pessoas em situação de risco, vulnerabilidade ou pessoas simplesmente diferentes. É um evento de inclusão social com base na economia solidária, onde nós vamos mostrar que essas pessoas, consideradas excluídas, não são excluídas, elas fazem parte do contexto da sociedade, elas existem. Nós estamos desenvolvendo todos os projetos dentro da Pró-Reitoria de Cultura que possam estar vinculados exatamente a esse processo, de aumentar o fluxo de pessoas, que a universidade chegue até essas pessoas que são socialmente excluídas, porque a cultura foi feita para elas também, e elas são as pessoas que mais necessitam. Então o caminho é a educação, é a cultura. Então a universidade, por exemplo, entra junto com o Ministério do Trabalho, entra no sentido de ajudar eles no sentido de capacitação, de orientação de trabalho. Eles produzem alguma coisa. Por exemplo, nós temos aqui, nesse momento, uns quadros produzidos por eles. Esses quadros serão orientados a eles como usar a tinta, como fazer a tinta. Os alunos de economia ensinam como fazer os custos e eles vão vender. Com isso eles vão ter uma pequena renda. Eu acho que todo evento que faz com que as pessoas possam refletir sobre a exclusão social, sobre as violações de direitos, ele é super válido. Um evento como esse ajuda as pessoas a pensarem que as coisas não estão tão boas assim e que cada um pode fazer alguma coisa para mudar a sua realidade. Olha, eu adorei participar com a minha mulher, com a minha esposa. Gostei muito de contar com atores famosos, com o Lama Duarte e os outros. O filme mostra para a sociedade a quebra do preconceito mesmo e mostrar para a sociedade que os adultos são capazes de fazer, na parte de arte, qualquer coisa.